Sassassaricando Sassaricando O brotinho, a viúva e a madame Sentaram no ovo do Colombo Foi um assombro, Sassaricando Quem não tem seu Sassarico Sassarica mesmo só Porque sem Sassarica Esta vida era um lor Sassassaricando Sassassaricando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando O brotinho, a viúva e a madame Sassassaricando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando O brotinho, a viúva e a madame Sentaram no ovo do Colombo Foi um assombro, Sassassaricando Sentaram no ovo do Colombo Foi um assombro, Sassassaricando E quem não tem seu Sassarico Sassarica mesmo só Porque sem Sassarica Esta vida é um lor Educação Aventaram no ovo do Colombo Um arame no quebrou Aventaram no ovo do Colombo